Música O TRE Catarinense realizou na tarde desta quarta-feira em Florianópolis a entrega dos certificados de participação e agradecimento às instituições que colaboraram com a campanha Eleição com Participação é eleição sem corrupção. 37 instituições foram parceiras na divulgação das ações de transparência e controle, que fizeram parte das estratégias da campanha. Nós da imprensa, principalmente, o entendimento da obrigação de colocarmos os veículos à disposição, seja no seu break comercial ou no seu editorial, de uma forma extremamente maciça, cotidiana e contínua no contexto de levar à sociedade aquilo que entendia-se a melhor forma de fazer o processo eleitoral. O Brasil está se transformando no contexto do eleitor e do país e também da política, então com certeza se faz necessário fazer todas as ações e receber esse reconhecimento, esse muito obrigado é receber uma gentileza, ter a honra de ter participado, de ter feito o bem. O compromisso para com a justiça eleitoral, para com o cumprimento da cidadania da nossa grande comunidade, ela fosse alvo nesse momento tão importante das eleições que ocorreram em 2018. É uma honra para a instituição receber esse certificado, que na realidade a Polícia Federal parabeniza o TRE pela iniciativa na campanha, pela ética na arrecadação de recursos para as campanhas, isso aí ajuda e vem ao encontro do nosso objetivo, que é o combate à corrupção. E a Polícia Federal é uma parceira do Tribunal Regional Eleitoral e da Justiça Eleitoral para a apuração das infrações penais eleitorais. Política com ética é campanha com responsabilidade. A campanha, amplamente divulgada na TV, rádio e redes sociais, buscou combater a corrupção e informar candidatos, partidos políticos, doadores, fornecedores de campanha, eleitores e cidadãos sobre como contribuir para uma eleição ética e transparente no financiamento de campanhas. Eleição com participação é eleição sem corrupção. A gente pede muito durante todas as etapas da eleição, no sentido de comprometimento e de participação de todos e é o momento de agradecer, é o momento de gratidão. Então, estamos demonstrando toda a nossa gratidão através de um pequeno gesto, que é a entrega de um certificado de participação para ficar na história dessas instituições. A cerimônia de entrega dos certificados confirmou o sucesso da campanha, que em parceria com instituições sérias e comprometidas com a lisura das eleições, conseguiu alcançar seus propósitos. Nós queríamos que a sociedade soubesse onde buscar as informações, onde ela poderia fiscalizar e que ações ela poderia tomar. Então, com a colaboração principalmente da imprensa, nós atingimos todo o Estado com um nível de informação muito preciso e com muita qualidade de instrução. Não só para o eleitor, para o doador, para o fornecedor. E tivemos um acréscimo muito substancial dos bancos de dados, de notas fiscais e eletrônicas, que hoje estão fundamentando o cruzamento dos gastos de campanha eleitoral nos processos que o tribunal julgará agora em breve de campanha. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.